Pessoal, pela primeira vez a gente conseguiu fazer os vídeos antes do tempo e pela primeira vez a gente vai fazer a segunda etapa do tour aqui no calçadão, então vira para cá para tu ver minha cara. Pessoal lembrando, se inscreva aí, fornecedores do calçadão, toda mercadoria do calçadão vocês vão encontrar aqui. Vichau Santa Cruz, toda mercadoria do moda assim que vocês vão encontrar lá naquele canal. Santa Cruz Feira Digital, seu fornecedor aqui, Feira de Pernambuco, Sala de Costuro, José Burgos, Blogueirinho do Atacado, Mônica Bento e outros canais mais que se encontram aqui, tá bom? Então, tapinha para cá e vamos fazer acontecer. Vou parar para cá, olha só que oportunidade batendo na porta aqui. Olha só que coisa mais linda aqui. Não é de encher os olhos? É claro que é. Olha só que oportunidade. Vários tamanhos diferenciados. Pessoal, aqui é um paraíso, um paraíso. Olha só que bonito. Calcinhas aqui, diversos tamanhos, diversas cores. Olha só que maravilha aqui. Muito legal, bem bonito. Tá vendo que show? Olha só que espetáculo. Muito legal mesmo. Tá vendo que lindo? Muito lindo. Cadê o chefe daqui? Ó mãe, cadê o dono daqui, mãe? Oi? Saiu, mãe. Saiu, foi? Ele deixou o meu cartão aqui, não? Pessoal, o dono aqui é um colega meu, mas ele saiu, acho que foi no banheiro, foi pegar o rango. Os vizinhos sempre olhando. Oi? Três por dez a calcinha. Tem um cartão dele aqui, mãe? O cartão, sabe que ele deixou um cartão para a gente divulgar? Apoio. Fica para a próxima, fica para a próxima. Tá aí não, né mãe? O pessoal tá comprando aí, ó. O dono perdeu a venda, tá vendo? Então, vamos seguir. Não podemos parar por nada. Se atrasar, a gente não consegue fazer entrega. Olha só, pessoal, que legal aqui. Que legal. Ô mãe, o valor desse short, mãe? R$15,00. 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 R$15,00, R$20,00, pessoal. R$24,00 bordado e a calça. R$30,00. E esses daqui de R$15,00. R$15,00. Pessoal, esses daqui de R$15,00 apenas. Muito bonito, excelente. Olha só as cores. Ô mãe, me dê seu contato aí no telefone. Olha só que legal. Muito legal mesmo. Show de bola. Olha só. Bonito demais aqui. Bonito. Pessoal, nosso contato tá bem aqui. Olha só. AR jeans web, pessoal. Short jeans coloridos femininos. A organização da Alva. O telefone é o último Pernambuco. 9 na frente. 9200-1747. Quem quiser marcar pra vocês aqui é muito simples. Calça Domingo Arraia, Ciclo Azul. Rua E, Ala 1. O banco aqui é o 29. Pronto. Beleza. A turma vai ligar pra senhora, viu? Muito legal. Vamos dar seguimento aqui. Três minutos do segundo tour da segunda parte. Muito bem legal. Gostei. E ainda bem que eu consegui terminar até pra gente fazer acontecer. Olha só. Eu vou entrar nessa loja aqui pra nós ver essa variedade. Olha só que coisa tão bonita. Vamos entrar ali que eu quero mostrar essas brusas aqui pra vocês. Olha que brusa bonita. Que negócio diferente aqui. Tá vendo? Que negócio diferente. É o mesmo. Aqui é a outra loja. Pessoal, a loja das camisas masculinas é essa aqui. A outra loja é outra loja. Então não mistura as coisas. Olha, vamos vim pra cá? Olha só que show. Que tecido gostoso aqui. Olha só. Que legal. Muito bonito mesmo. Olha só aqui. Temos o feminino também, pessoal. É de preto, é? Era. Só tem preto. Esse feminino tá de quanto? Deixa eu ver o G, por favor. Olha só que legal. Muito bonito. Tecido é muito gostoso. Esse maior aqui vai tá de quanto? Olha só, pessoal. Que legal aqui. É 38. Que bonito. Muito bonito. 38? É, 38 e 40 plus size. Ah, 40 plus size. Pronto, excelente. Me dá teu cartão? Atacado fica 35. Pessoal, atacado a gente derruba pra 35. O preço é ótimo demais. Marcadoria muito bonita aqui. Olha só. Diferenciado de tudo aqui. E temos mais coisas. Pronto. Pessoal, olha só a nossa marca aqui. Liga e compra com a gente aqui. O tecido importado. Pois é. De primeiro mundo aqui, hein? O telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 91, 33, 32 e 26. Tá aqui, pessoal. Chega junto que vai fazer acontecer. E eu vou dar seguimento que eu tô na outra rua. Tômos na rua, na rua... Tômos na rua, é, exatamente. Vamos descer pro carro pra gente pegar a conta esteja. Eu tenho que seguir a rua. É o padrão, né? Então vocês vão ficar só com água na boca, na mercadoria que a gente passa. E vocês filmam aquele banco que eu passou, eu tenho que seguir o roteiro. Nem aguarda que eu sempre pego uma rua e saio descendo. Aqui já é o finalzinho do setor azul. O sedinho tá bem ali. Vamos ver se não consegue bater os 15 minutos. Rua B não é aqui. É o pessoal comendo aqui, ó. O restaurante é lotado. Rua é essa aqui, ó. Pior que não vai dar pra dar os 15 minutos, não. Então... Paremos aqui. A saia é bem bonita. Olha só. Que legal. Diferente de tudo aqui. Muito legal mesmo. Beleza, meu pai. Qual o valor dessa saia pequenininha aqui, meu pai? R$6,00. R$6,00. R$6,00 apenas. R$6,00. E essa maior, meu pai? R$10,00. R$10,00. R$10,00 também aqui? R$10,00. 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 Pronto, show de bola. R$10,00. Me dê seu cartão aí pra passar pro pessoal. Me dê. Esse vestidinho, meu pai. R$15,00. R$15,00? R$15,00. 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 R$15,00? R$15,00. 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 E como é do meu fornecedor, a gente entra na outra rua. Depois eu volto pra cá Minha filha de doutora, atenção Vamos fazer esse quebra galho aqui Olha só o vestido aqui Vestido manequim Supremeta um show Bem bonito Olha só A saia aqui de espetáculo da parte Olha só ali Então essa saia no GG Tá de quanto? 10 reais apenas Olha só que legal 7 reais Pessoal, muito bom mesmo Fica bonita Olha só pessoal, cheio de dólar Isso aqui de 12 reais De 10 De 12 e de 10 Excelente, muito bom Essa lisa continua de 12 10 reais Pessoal, temos uma quantidade enorme aqui Só esperam se ligar pra gente A longa de 12 reais Excelente Pessoal, o contato tá bem aqui Vamos pausar pra o segundo telefone 8-1 Pernambuco 9 na frente 89 Não, 98 89 58 40 Pessoal tá aqui O Caçadão Miga Raio Setor Azul Rua D O Banco Aquil 16 Pronto, tá entregue Obrigado, pai Apenas vai ligar pro senhor Muito legal Vamos pegar a rua lá E vamos dar segmento Aqui o pessoal continua Pai, quebra queijo Quem já viu quebra aqui Olha o saboroso aí Olha que delícia aqui Olha Cheio que fica brilhando Limpa a pele e alisa o cabelo Como é ideia, limpa a pele Esse aqui é natural Olha só pessoal Dá água na boca Óleo de coco e limão Óleo de coco e limão Show de bola Vamos dar segmento aqui Que a delícia é bom demais Muito bom pessoal O pessoal aqui tá dedicado Sempre querendo entregar o mais pra vocês E fazer acontecer Eu estou comprando Eu estou matando a fome Todos fazendo lanche E fazendo acontecer Muito legal esses calços Olha só que legal Boa Esse short aqui A numeração é bem maior Bom demais É meu pai o preço desse short aqui Meu pai O preço do short De onde saiu foi O mais rapaz foi Esse vestido rapaz Me diga aí Vinte reais Pessoal vinte reais Que terceiro esse rapaz Me deixa o cartão Vou passar pessoal Pessoal muito legal Aqui Muito bonito Show de bola aqui A primeira vez Segundo eu estou aqui no calçadão Eu estou até emocionado Com esse feito Ma 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 UL Jeans Calças Bermuda Jeans E Brim Telefone É 81 Pernambuco 9 na frente É Oitenta e dois Trinta e dois Oitenta e sete Cinquenta e dois Pessoal É Calçadão Seto azul Rua E O banco aqui é o dez O doze O onze O doze Pronto meu pai Obrigado Que não é ligar pro senhor Olha Temos essas calças Esse short Meu pai Tá de quanto É do seu também Pronto Trinta reais aqui Bem bonito Isso é um brinho É brinho Vai diferenciado Diferenciado de tudo aqui Pessoal olha só as cores Olha isso Que diferente A calça é de trinta e sete reais Pessoal trinta e sete reais a calça aqui Olha só Trinta e sete reais a calça Muito legal O telefone é o BR É o É a ineração dessa calça Vai até quanto? Ela é do trinta e seis ao quarenta e seis Pronto Excelente Pessoal o número é o mesmo Como vocês viram né Oito e um Pernambuco Nove na frente Oitenta e dois Trinta e dois Oitenta e sete Cinquenta e dois Pronto É isso Obrigado pai A turma vai ligar pro senhor Obrigado Olha só pessoal Aqui Olha só No plus size No plus size Que vocês tem cobrado Do quarenta e oito ao sessenta Olha só que maravilha aqui Temos no jeans E temos no brin também aqui Excelente Show de bola mesmo Olha só Tem isso aqui com o bolso Como vocês estão vendo aqui com o bolso Olha só Que show Aquele da frente é do senhor também? Trinta e cinco Pronto Excelente Meu pai Esse é seu É seu? Meu Deus É? Pessoal olha só que maravilha aqui Show de bola Olha o saboroso O pescador Bruzos aqui pessoal Na promoção Trinta e três reais De quarenta e oito ao sessenta Que uma maravilha Foi aí Pronto Tá vendo pessoal Que maravilha? Olha só aqui Qualidade é enorme Diferente de tudo aqui Excelente Simplesmente o show A parte aqui Muito legal Aqui é diferente Deixa eu pegar o cartão do meu pai Aqui Ô meu pai Deixa eu passar o meu cartão Passar no pessoal Deixa eu passar o telefone Aqui pra vocês verem E ter a oportunidade De comprar esse short Olha o pai O senhor tem calça Essa short Calça do trinta e seis até o sessenta Trinta e seis até o sessenta As calças Pronto Excelente Pessoal Nosso contato tá bem aqui CK Moda masculina Telefone da última Pernambuco Nove da frente Noventa e dois Noventa e dois Setenta e quatro Noventa e nove E oitenta e set Liga pra turma Aqui pra você se dar bem Obrigado pai Turma ligar pro senhor Olha só pessoal Cinco reais Cinco reais apenas Já viram isso? Vocês veem aqui Olha só que maravilha aqui Cinco reais apenas Uma maravilha E esse shortinho? Esse shortinho Sete reais esse shortinho Show de bola Muito legal Olha só as cores Olha só as cores Temos esse abertinho pessoal Que é o Ah esse aqui né Esse abertinho aqui ó Esse lelazinho abertinho aqui É aquele formato Shortinho de banho né mãe? Saídinha de banho Saídinha de banho pessoal Olha só Cinco reais E um short também de sete E um short fechadinho de sete A quantidade que a gente Temos aqui pessoal É nove Quantidade muito boa aqui Diferenciada de tudo E é três tamanhos E o G e a G N, G e a G Nos três tamanhos Excelente Essa aqui mãe Que tecido é esse? Essa de doze De murgurão Murgurão Doze reais N, G e a G E de bolsa Pronto Três tamanhos diferentes E temos eles com bolsa também Excelente Muito bom Show de bola mesmo pessoal Esses topzinhos mais A senhora tem Não Topzinho A topzinha acabou Olha só A gente tá Tendo até Tomando por saia Não é isso? Olha só Show de bola Muito bom Me dê seu cartão aí Passar pessoal O número Pessoal Socorro Confecções Tá o contato Telefone é Pernambuco Nove na frente Noventa e seis Quatorze Zero um Meia oito O que que de amagar A presença aqui É muito simples Calça Calça do Miguel Setor azul Rua é O banco aqui é o sete E o oito Pronto Obrigado Obrigado A turma vai ligar pra senhora Muito bom Temos um minuto Vamos aqui No baby doll No baby doll Olha só Vai estar de conta Pra esse baby doll aqui O baby doll ali O rapaz tá ocupado Então não tem como atender a gente Então ficou nesse mesmo O tempo vai encerrar pessoal E vamos andar né Falei aqui Mas atenção foi Zero Então é isso Vou mostrar pra vocês aqui O homem tá ocupado Realmente podia Atender não A gente tem que entender esse detalhe Olha só pessoal O moda senta ali E aqui é o estacionamento Aqui ó Seguindo linha reta É o calçadão Do outro lado é o moda senta Aquele espregalho já fica Do lado do moda senta Que é por trás Das pousadas que fica aqui Muito legal Então é isso pessoal Tchau tchau